Fala, meus queridos amigos, como vocês estão? Bora pro segundo episódio, então, da nossa série de Uncharted 3, a Drake's Deception. Bom, pessoal, como vocês sabem, nós temos alguns tesouros aqui no jogo. No total, se eu não me engano, são 101. E, no episódio 1, eu acabei perdendo um. Eu peguei aquele no fliperama, né? Só que eu descobri que tem um outro, que fica lá atrás do balcão, onde tinha aqueles caras careca, garçom, sabe? Tem um lá atrás. Então, antes de você seguir com o Sun e ir pra cozinha, vocês entram à direita, atrás daquele balcão e peguem o tesouro lá, tá bom? Então, no capítulo 1, são dois tesouros. Aqui, é um bocado. Mas vamos lá, então. Então, chegamos aqui. Apareceu um museu, né? Aperte Select, deixa eu ver. Ah, tá. É o diário do Drake. Drake's Ship, The Golden Hind. O que é Hind, cara? É aquele negócio... É proa? Hind é proa? Não sei. Ok. Alguns folhetos, algumas propagandas do museu, alguma coisa assim. Legal. Uns desenhos, acho que é do Drake, né? Do Francis Drake. Ok. Pessoal, aqui direto, a gente já vai ter um tesouro, tá? Ele está diretamente aqui. É um dos canhões. Isso, aqui. Eu já peguei ele, tá? O outro tesouro vai estar exatamente... Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso. Aqui, não. Exatamente. Aqui sim, Drake. Exatamente aqui. Vai ter um tesouro aí. Vocês já peguem o tesouro. Então, vamos seguir com o objetivo. Deixa eu ver. Tem que abrir o diário de novo? É isso? Ah, sim. Ah, verdade. Lembrando que faz muito tempo que eu não jogo, então eu não lembro de tudo. Mas tem um certo tesouro que a gente vai... Que a gente está procurando aqui no museu. Talvez lá em cima. Talvez lá em cima. Vamos lá. Então, eu não lembro de tudo. Porque faz uns seis anos que eu zerei. Aqui, não. Um sino e uma bússola. Oh, Fernando. Fernando. Buenos dias. É, está por aqui. Já... Ah, o museu vai fechar em 15 minutos. Pera, está aqui. Aqui é onde? Esse aqui? Ah, cagada. Esse mesmo. É esse mesmo. Ah, mirada. Amém. Amém. E aí E aí E aí Olha, ajudou a gente O Fernando me pegou, ele Fernando me pegou, ele Zou, né? Nem sei se é assim que fala Nossa Quédate fora Jogou moleque Pendejo Pendejo Ah Nossa, bicho Olha a cidadezinha de Cartagena Bonita, hein? Cara, esse jogo usa, se eu não me engano, o potencial máximo do Playstation 3 Acho que eu já falei isso no primeiro vídeo Mas, realmente, é muito bonito Antes de seguir reto A gente vai vir aqui pra direita, que vai ter mais um tesouro Então, cheguem aqui Vai ter um tesourinho, uma colherzinha Preciso acompanhar ele Acho que não é por ali, né? Pessoal, os tesouros eu tô vendo na internet, tá? Lembrando que eu não lembro de quase nada Ah, lá está ele Parece que quando eles pressionam em bolinha quando ficar próximo ao objeto Ah, saquei Opa Quase que derruba-te Tem que esperar esses caras saindo ali? Ou não? Ah, não Ah, muito obrigado Massaginha Eca Nossa, ele devolveu Joga, sei lá, no lixo, olha Ah É Estava podre mesmo Tem um lixo aqui do lado, parça Não precisa jogar ele de volta, não Bom, vamos seguindo, então Que aqui vai... Nós vamos ter mais um tesouro Ah, pra onde ele foi agora? Olha ele lá Calma, Sully Espera nós Henrique Aqui então, ó Bem aqui no cantinho A gente vai ter mais um tesouro Onde ele tá indo? E também, praticamente aqui do lado Vamos passar por aqui Fresquitos, fresquitos Uma banana, uma manzana É um guapo Fresquíssimo E aqui nessas escadas A gente vai ter mais um Tesouro Pessoal, deixa umas coisas na rua, né Que fala pra você Ok É por aqui? É, por aqui Eu acho que é Passar embaixo? Não dá Não dá, cara Não dá Ué, pra onde que eu tenho que ir? Ah, ali, ó Pode crer, pode crer O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? De aves Tá brincada Parece que ele vai subir Hum Vou ter que achar outro jeito de subir Ah, saquei Pulou Por aqui? Não Pelo outro lado É pra cá Ah, é pra cá Ah, é pra cá Ah, é pra cá Ah Ok, aqui pro lado tem o quê? Ah, dá pra ter vindo por aqui desde o começo, cara Vamos lá de novo É pra cá Dá pra dar um boost Por que ele se enviou ali? Preciso dar uma olhada melhor Olha, não quero te apressar, cara Mas dá pra se mexer? É que tem uma moça me esperando Sabe como é? É pra cá Aqui o tem É assim que se faz Graças Adiós, amigos Ok, preciso pegar aquela carteira Porra Não dá pra ir por ali E vai Opa Não é pra cima Vai Vamos que vamos Pulou Eita Que altura, hein, cara Você tá louco Pessoal, aqui a gente vai ter mais um tesouro A gente tá seguindo ali o Sully E o tesouro tá bem aqui Aí, pronto A gente vai seguir normal o jogo Aqui a gente vai pular pra trás Ele tá passando pelo edifício 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 Aposto que conseguiu ver o edifilhado E aqui pra trás de novo, mano Vai Vai Ué Não é pra lá Ai, 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 ai Eu morri Como que ele não fez esse pulo, velho Ah, não acredito Ah, era pra ter subido Eita, nós Uma morte, hein Ele tá passando pelo edifício Aposto que eu consigo ver ele do telhado Dava pra ter subido Desculpa que eu Não faço parkour Então, não sei Subiu Subiu de novo Pulou aqui Pessoal, agora a gente vai subir aqui pra cima Que vai ter mais um tesouro Pronto Ok E a gente voltou Pra essa partezinha da cidade E a gente vai subir Lá a escadaria Eu acho que é aqui Não lembro, pra falar a verdade É aqui mesmo Hum, hoje tem, hein Porra Ali embaixo não vai dar É, já proibiram minha passagem ali Hum Preciso dar um jeito de pegar aquela carteira Preciso dar um jeito de pegar aquela carteira Ok Está bem no bolso dele É a minha chance Parece que ainda temos algum tempo Tenho uma ideia Podemos dar umas voltinhas Hum Hum Cara, ligeiro, hein Ligeiro demais Merda Suelta-me, Diego Vamos tentar de novo Me solta Ah, foi o que eu pensei Não tente correr Você está longe de casa, filho Não me chame assim Entendeu? Entendeu? Quem está fazendo o filme do Uncharted Tom Holland Tom Holland fez com o filme Homem-Aranha Longe de Casa Aí, ó Referência Brincadeira, gente Não me chame assim Mas sua técnica é desleixada Está telegrafando seus movimentos Você é louco É? Você estava me seguindo por toda a cidade Talvez tenha me achado um alvo fácil Mas escolher o cara errado, parceiro O quê? Minha carteira Beleza? Talvez a gente deva chamar a polícia? Vai em frente Claro que Eles podem perguntar Por que um turista de meia idade Está seguindo jovens por becos da cidade Você é um pivetinho muito malandro, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo Enfim Tenho certeza que você não gosta dos tiras mais do que eu Tem razão Garoto A carteira Eu tentei É claro que sim O cara não confere Olhar, né? Vê se está com os vintão lá Os trinta conto Telegrafando meus movimentos, né? Acho que a chave é para a gente roubar lá o anel, né? Cadê o arrombamento? Vai Drake, vai Drake, vai Drake A trilha sonora desse jogo é muito boa, cara A trilha sonora desse jogo é muito boa, cara Ok Hum Acho que é aqui Não É aqui? Hum Acho que é aqui Agarra, mano Agarra, mano Você está ganhando em tudo, velho Você não agarra de novo Ahn Saquei, saquei Eu acho Ah, aqui, ó Pode crer Achei que ele ia cair de novo Ah, só foi por pouco É uma trilha forte, né? Correr desse jeito, trotando assim, velho É para ter arrebentado, não é, não? Tá, vou cair aqui Então, ó Aqui tem um outro tesouro, ó Tá bem aqui no... Bem aqui no... No banco Agora onde que é? Ah, acho que aqui mesmo Então a gente vai entrar aqui Aqui vamos ter mais um tesouro E aqui O último tesouro aqui Do Drake criança Ou adolescente Mete a mão, tio! Mete a mão Tem alarme, não? Um negócio caro desse Era para tocar, hein? Ninguém nunca pensou em fazer isso, ó Porra, garoto Ô, Victor, olha só quem... Fala sério, os caras do museu Nunca pensou em fazer isso? E colocar o... O anel no negócio? Os caras nunca pensou nisso? Qual é, filho? Você não tem chance Me entrega ela Ô, louco, Sully Me dê o anel, Frodo Que anel? Ah, nem doeu Ah, nem doeu Fugir Corre, moleque Puta merda Puta merda Corre, velho Corre Ah, pica a mula, mano Pica a mula Não Segura o parkour, então Cai Vai, garoto Ele está indo baradelhado Ele está indo baradelhado Caramba Vai Sai Vai, garoto Ó, trilha, ó Ah, não pega Porra Porra Porra, quem são esses caras? Enrascada, hein O cara pulou também, véi Olha aí, o cara é... O cara é bruto, mesmo Vai, pulou aqui Pulou aqui Nossa, ninguém pega, tio Que é ligeiro, hein Ligeirinho Não, não, vai Vai Pica a mula, tio Nossa, véi Tô metido Pulou Subiu Olha aí, os caras... Os caras fazem parkour também, véi Os caras fazendo parkour de terno Toma Toma Falou, falou Nossa O que eu peguei? Cai fora, garoto Olha aí, isso Ele me ajudou, véi Vai, vai Corre, caralho Vai, 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 vai Pula X, 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 x Uou Nossa, véi O Caio ficou ali mesmo Nossa, o cara vai atrás ainda Corre, mano Corre, corre Sai, sai, sai daqui Que raiva de merda Olha lá o Sully, véi Onde que é? Onde que é, véi? Onde que é? Sai! É aqui Pelo menos eles não tão atirando mais Ah, então voltaram a atirar Caraca, o cara tem estamina, hein? Vai correr Caralho Acho que é aqui Não foi pra vala, hein? Vejam o que temos aqui Opa Tudo bem aí? Por que você tá tremendo? É só fechar os olhos Não vai doer nada Toma, tiro de revolvão Tá quanto esse revolver? 500 conto É, mas não vou devolver não Vamos Você tá bem, garoto? Ok, vamos Caraca, que... Que rolê, hein? Relaxa, garoto Estamos seguros aqui Vai em frente Fique à vontade Se não quer O que você quer de mim? Um pouco de gratidão seria bom Eu salvei sua pele lá Valeu Mas o que você ganha? Quer dizer... Você é bandido, né? Deve ter uma pegadinha Bandido! Dá uma pegadinha Você é uma figura, garoto Afinal, qual é a sua história? Olha, senhor Sem ofensa Nem conheço você Solução simples Elementar Elementar, meu caro Drake Esta seria a parte em que você se apresenta Sou muito eloquente Eu não conheço o senhor Quem sabe você me conta o que há de tal especial com ela Não conheço o senhor Ele pertence à minha família Só estou levando ele de volta Vindo do próprio Francis Drake? Sei Não sei como te dizer isso, garoto Mas Drake não teve a Deus Nenhum filho Bom... Mas não com a mulher dele na Inglaterra Tá bom, tem razão Deixa eu ver Qual é, garoto? Se eu fosse roubar ele de você Já teria feito isso Obrigado Então, o que é isso? Parvis Magna Quer dizer Grandeza para pequenos começos Era o lema dele Ah, é? Olha, a rainha Elizabeth deu isso pra ele em 1521 Quando ele voltou pra Inglaterra depois de ter dado a volta ao mundo Foi aí que ele se tornou um cavaleiro Com certeza você não aprendeu isso nas ruas Como é que um garoto da sua idade sabe latim? As freiras meio que insistiram Ah, então... É tipo o internato? É uma boa palavra Tá bom Então qual foi aquela história toda com o anel e aquele astrolábio lá? Por que você não diz? Astrolábio? É você que trabalha pra eles Olha, garoto Quando um cliente quer uma coisa eu vou lá e pego Por um preço Não faço perguntas É só um trabalho Parecia ser bem simpático É, bom Até porque Tenho certeza que fui demitido Tá bom, olha Em primeiro lugar Aquilo não era um astrolábio É um tipo de aparelho de decodificação Olha isso Quando deu a volta ao mundo Drake navegou pelas índias orientais Só que ele disse que levou só seis meses para ir daqui Até aqui Daí que a história não bate Ele navegava bem demais pra isso Deveria ter levado um mês No máximo Ele tava escondendo algo Uma coisa grande Grande e gostosa Grande 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 assim E aquele decodificador tem alguma coisa a ver com isso? Aposto na minha vida que tem Aquele astrolábio E a Marlowe está com ele Não vai adiantar nada Sem a chave Então é um beco sem saída Por enquanto Então você ainda não me disse o seu nome E você ainda não disse o que quer de mim Tá bom Olha Você tem talento Mas tem muito a aprender Você fica comigo e eu te ensino algumas coisas Valeu Mas eu tô bem sozinho É Obviamente Que tal a gente Tentar de novo? Meus amigos Me chamam Sully Nathan Drake Nate Drake É Tá bom Vejo coisas incríveis no seu futuro, garoto Coisas incríveis Massa, bicho Esse jogo é massa E... Se foram Ah, o cara Esse cara aí é do nosso lado, né? Verdade Oh, Deus Achei que fosse pôr um silenciador nisso Sully Você não tem senso teatral Certo Essa barulheira vai trazer os tiras pra cá Vamos dar o fora daqui Você podia ter pegado mais leve, Charlie O que quer dizer? Mal te toquei? Você me deu uma cabeçada Tá bom, tá bom Me empolguei um pouco com o calor da hora Ah, você que disse pra deixar a coisa realista Melhor ficar no lado dele Ok, rapaz, fique ligado Estão vindo na sua direção Não os perca Eu disse que ia morder a isca Quanto tempo até eles perceberem que o deles é falso? Que se importa? Não fizemos eles aparecer Agora seguimos eles até o esconderijo Você sabe que faz qualquer coisa pra ser suja Faço? Vamos indo Bom, pessoal Capítulo 4 Então esse vídeo vai chegando ao fim Por aqui Mas esse vídeo já vai ficando por aqui Até o próximo episódio Não se esqueçam de dar o like Compartilhar caso você sinta necessidade E por favor, te aguardo então no próximo episódio Pessoal, grande abraço Falou